Chifre, chifre é um assunto muito querido do personeiro popular Pode ser em ritmo de forró ou até em ritmo de lambadão Que é o maior sucesso na periferia de Cuiabá Por exemplo, lá tem uma banda chamada R-Som Que o maior sucesso dessa banda é totalmente frito Vê se você conhece essa Muito chifre na cabeça Vamos agora conhecer os autores dessa música na santidade do seu lar É tudo brincadeira de família, viu gente? Meu nome é Rony Valdo, conhecido como Rony Ronaldo, conhecido como Ronaldinho Meu nome é Roneudo, conhecido como Roneudo mesmo nos shows Somos a banda R-Som Somos irmãos, eu sou o Marcelio Todos são casados, são filhos A gente toca o lambadão, que é uma mistura do rasqueado Cuiabano Que é a cultura de Maduros E um pouquinho dos ritmos lá de fora Como o pagode, o axé, o forró Ah, eu tenho uns nove anos por aí que a gente vem tocando, sabe? O primeiro foi eu, né? Aí fiz o convite ao meu irmão pra gente ser dupla, né? Eu já vim espelhado já da minha mãe e do meu pai Que são goianos e eles eram um cantor também na época Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Aqui tá minha mãezinha, né? Aí aqui tá meu pai, esse é o Dori Paulo Os grandes incentivadores estão aqui, é Maria Helena, né? Os povos até falam assim, viz, mas esses meninos saíram cantando, né? Você vê que é o dono deles, é o que eles gostam de fazer é cantar Esse aqui com 14 anos ele já era tecladista profissional O construção da banda, nós três juntos, né? E o nome da banda agora? Como que vai ser? Aí a mãe chegou e falou, eu já sei, meus filhos É isso, Rony, Rony e Ronaldinho O seu problema é muito, o seu problema é muito O seu problema é muito, o seu problema é um fato E você não quer falar O seu problema é muito, o seu problema é muito O seu problema é muito, o seu problema é muito O seu problema é muito, o seu problema é muito O seu problema é muito, o seu problema é muito O seu problema é muito, o seu problema é muito O seu problema é muito, o seu problema é muito